Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sempre em alta que nada mais é que uma série de lives, de entrevistas que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta pessoas comuns que investem na bolsa e conseguem lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas e nessa nossa live, nesse nosso episódio de hoje eu vou conversar aqui com o Ed Borba que com certeza vai passar pra gente uma experiência incrível que ele teve num momento singular implementando o método e com certeza tem muita sacada muita reflexão que ele consegue passar pra gente conseguir aprender com tudo isso e claro, com a tua experiência tu consegue inspirar e ajudar muito mais pessoas que também querem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa Espero poder ajudar, hein? Com certeza, a tua experiência vai ser muito benéfica pra todo mundo, não tenho dúvidas Em primeiro lugar, Ed, quero te agradecer a disponibilidade de a gente bater esse papo aí que com certeza vai ajudar muita gente Então, te agradeço aí de pegar um dia, uma noite 8 da noite pra gente bater esse papo e conversar um pouco sobre os investimentos Ed, te fazer uma pergunta Como que tu investia até conhecer o programa Investidor Sempre em Alta? Até eu esbarrar em ti, não sei se fui eu que esbarrei em ti Como que tu ficou sabendo da minha existência? Como que tu investia antes assim? Qual é a tua história de investimento antes da gente se conhecer? Tá, vamos lá. Vou tentar dar um breve resumo aqui Eu comecei a investir mais ou menos, acho que em agosto de 2019, mais ou menos que eu entrei no mercado financeiro Porém, sem conhecimento nenhum Não tinha nenhum tipo de conhecimento Eu simplesmente resolvi que eu queria investir E o que eu queria entrar no mundo dessas ações Porque eu sabia, sempre soube que poupança realmente Nunca deu dinheiro E aí eu comecei a investir, na verdade Mas eu comecei muito com fundos Fundos de ações, fundos multimercados Esses fundos que a maioria das corretoras Tem lá no seu portfólio E aí comecei a investir Comecei a estudar um pouquinho A conhecer um pouco mais do assunto E aí chegou uma luz na minha cabeça Que eu pensei Bom, se esses caras que administram esses fundos Podem trazer lucro pra você Porém eu tenho que pagar a taxa de corretagem Pra esses caras Aqueles 10% anual de taxa de eficiência e tudo mais Por que eu não posso eu mesmo aprender E fazer tudo isso por mim mesmo E aí foi mais ou menos Acho que em meados de janeiro, fevereiro Que eu descobri Participei de uma live tua E aí eu fiquei muito interessado no assunto Porque sinceramente achei a tua didática muito transparente Muito fácil de entendimento E aí acabei entrando no programa Só acho que da primeira turma, eu acho E foi bem no momento Foi em janeiro que tu entrou, né? Foi em janeiro, eu acho É, da terceira turma Terceira turma E então assim, como eu não tinha nenhum tipo de conhecimento A partir do momento que eu fiz essa mentoria contigo Cara, muita coisa abriu minha mente assim De uma forma bem esclarecedora, né? Foi bem no momento de... Eu fiz o treinamento em janeiro E comecei a querer aplicar o método Lá pra meados de fevereiro Comecinho de março Foi quando justamente teve esse momento da pandemia E tudo mais Eu tava transferindo os meus investimentos Pra poder aplicar o método E cara, aí veio a pandemia Quando foi, já tinha perdido mais de 60% Dos investimentos Mas... Caraca, 60%? Cara, cheguei a perder quase 60% Caraca, eu achei que era 40% Eu até coloquei na imagem da... Eu me confundi então Porque eu lembrei que a gente teve uma conversa nessa época Que, se eu não me engano Me corri se eu estiver errado Mas pelo que eu me lembro Tu pediu o resgate dos fundos Só que era de mais 30% Tinha que esperar 30 dias pra resgatar Exato E naqueles 30 dias Era bem quando tava derretendo Exato Foi bem no meio Eu não conseguia mais cancelar Não tive como E só nessa transferência dos fundos Eu perdi mais ou menos os 40% Mas eu já tinha algumas ações na carteira No meu portfólio, né? Só que eram ações que como eu não tinha conhecimento É... Assim, vamos dizer Antes do treinamento Eu era um investidor de expectativa, né? Como você chama, né? Então, assim Eu não tinha conhecimento Comprei ações já em alta E aí acabaram também com o começo da pandemia Derretendo tudo Então, ao todo, mais ou menos Aí deu entre 50% e 60% de perda Caraca, cara E o que tu pensou nesse momento? Como é que você te sentia nesse momento? Tu chega a conseguir lembrar? Eu fiquei, assim Um pouco Um pouco desesperado no começo, né? Mas Foi um momento Acho que Muitos investidores Acabaram passando por isso Mas Como eu estava no começo Da implantação Do Do investidor sempre alto Da técnica E tudo mais Você me ajudou Fazendo mudar um pouco A minha carteira Porque eu tinha muito Tinha muito Eu lembro que na época Eu tinha muito small cap No meu portfólio, né? Como veio essa queda São as primeiras a cair, né? E aí você ainda me falou assim Olha Quando elas começam a cair Nos momentos de Que elas vão começar a subir Você tem que procurar ações Que são mais Resilientes Empresas mais Consolidadas Só bem antes Só bem antes Então acabei fazendo Algumas mudanças Ao longo desse tempo Todo Eu acho que eu fiz De março pra cá Eu fiz dois rebalanceamentos Já E assim Com perda de 60% Praticamente Passei Fechei 2020 No zero a zero Acabei conseguindo Recuperar as minhas perdas E ainda tem algumas ações Que estão rendendo bem Graças a Deus E assim O que ficou mais Mais visível Assim Nessa situação Foi que A partir da mentoria Eu tive muito mais Tranquilidade Pra poder Tomar as minhas Decisões Baseado no método Então assim Isso traz muita Tranquilidade Então Apesar de eu ainda Não perdi o hábito Ainda de ficar olhando Os números Quase todos os dias Mas assim Apesar de toda a perda Eu consigo Administrar bem isso Eu tenho toda essa Tranquilidade Cara Durmo Durmo tranquilo Sem nenhum peso Na consciência Imagino que o sono Hoje é bem diferente Do sono em março Ah não Com certeza Com certeza Passei umas duas semanas Bastante preocupado Mas Mas graças aí Ao teu método Aí Cara Me ajudou bastante E me trouxe Muita tranquilidade E Cara Fez eu recuperar Todas essas perdas Aí né Que legal Eu não sei se Já chegou a fazer uma conta Mas Por exemplo Se tu chegou A ter 60% De queda A partir daquele momento Tu teve uma alta Para voltar para o 0x0 Que eu vi ali O teu print Tu mandou lá Na nossa comunidade Para tu voltar para o 0x0 Tu teve que render 150% Nesse período Mais ou menos E se tu perdeu 50% Tu teve que render 100 Pelo menos 100 Então na verdade Assim Eu acabei empatando No 0x0 Mas acabei tendo Uma boa recuperação Na verdade Poxa Maravilhosa Que bom que tu encara assim Que bom que tu encara assim Mas imagina Perder 50% E aí a partir dali Começar a implementar E já ter um Um boom de resultados Mas é É bom isso Porque Quem por exemplo Quem está Nas próximas turmas Pegou o meio da crise Por exemplo Podem estar até tendo Resultados bem superiores Porque É que eles começaram Numa base zero Não tem a desvantagem De começar Numa base Menos 50% Menos 60% Aí a competição É desleal Aí fica meio complicado Aí fica complicado Mas assim O que eu posso dizer É que o método Cara Deixa você totalmente Tranquilo E É só aplicar Lógico Cada um dentro Da sua Expectativa Do seu gerenciamento De risco Toda aquela coisa Mas Cara O método Tem funcionado E eu vou continuar Aplicando ele Ao longo do tempo Poxa que legal Só tenho a agradecer Também Que legal É incrível Assim A tua trajetória Por isso que eu te mandei Uma mensagem Cara A gente precisa fazer Uma live Para mostrar A sua transformação Que com certeza Vai inspirar muita gente Porque Inclusive Nesse período De março Até o fim do ano Até o fim de dezembro A gente teve um momento De forte alta Das ações Até junho ali Aí de junho A setembro Teve uma queda E aí depois Voltou a subir as ações E os seguros Eles tiveram O mesmo comportamento Olhando assim Para os teus investimentos Durante esses momentos Tu conseguiu perceber Que tu estava sempre em alta Que os seguros Eles estavam sempre contrapondo Sempre tinha investimentos Se valorizando Conseguiu ver isso acontecendo Nos teus investimentos É Eu vi assim Por exemplo Percebi que Algumas ações Subiram bem mais Do que outras E em algum período Eu percebi que Por exemplo O dólar Chegou a subir bastante Quando teve Uma queda bruta Mas eu já vi Que o dólar Também já Começou a dar uma queda Deu uma estabilizada Apesar de você ver As notícias De o dólar Subindo todo dia Mas tem uma correlação E aí as ações Começaram a subir Obviamente o dólar E o ouro São seguros Deram uma leve caída Mas está tranquilo também Que legal É um processo Aquele patamar E aí depois que vem um tempo Ah não Essa crise vai continuar Aí ele começa a sacar de volta E tirar demais Então é por isso que Sempre é muito importante A gente focar no longo prazo Os resultados Eles podem vir no curto prazo Mas a gente precisa focar Em cinco anos De investimento Para mais Para conseguir investir Na bolsa Com tranquilidade Se não a gente fica Naquele eletrocardiograma Do curto prazo E dá uma agonia danada É assim O legal é que assim Pelo menos nesse curto prazo Eu consegui recuperar Agora vamos esperar ao longo Deixar rolar Como eu fiz os rebalanceamentos Até teve alguns papéis Que no momento Que eu me desfiz Eu fiquei até com dó Porque foi justamente Naquele momento de julho E setembro Que chegou no pico Depois deu uma caída Depois de um mês e meio Mais ou menos Eu estava analisando Eu falei assim Cara O papel estacionou aqui Está caindo Cara Eu vou realizar meu lucro aqui Que já está legal E bola para frente Vamos atrás de outra Cara Se eu tivesse ficado Eu vendi esse papel Só para você ter uma ideia Eu já tinha vendido Esse papel Com mais ou menos Uns 270% de lucro Eu estava vendo Um pouco antes De a gente entrar na live Eu estava vendo Onde bateu o preço Agora Há duas semanas atrás Cara Tinha fechado Em 586% Caraca Dobrado de novo Tinha dobrado Mas ótimo Acabei de fazer Mas quem sabe Mais para frente Ele cai de novo A gente aproveita Pega de novo Esse papel Com certeza Mas assim É importante A gente sempre Lembrar de uma coisa A história Conta o que aconteceu Não o que poderia Ter acontecido Imagina Imagina se tu fica E tu deixa De ter 270% De lucro O que será Que ia ser pior Tu vê Tu ter 270% Em uma ação Claro que não é a carteira Como um todo Em uma ação 270% E depois E depois Aquilo cair Ou Isso dói mais Ou dói mais Tu vê que dobrou De novo Mas tu só Não pegou Aquela oportunidade Eu acho Que dói mais Eu não tivesse Nem pego Esses 270 Porque tem Um negócio Na gente Que é Incrível A gente Tanto para Quando ganha Quanto perde A gente sempre Se arrepende Quando a gente Vende E subiu mais Caraca Eu tinha que ter Ficado Eu tinha que ter vendido Agora Quando a gente Perde A gente Tem o mesmo Arrependimento Por que eu investi Nesse negócio Aqui? Tá louco? E a gente tem que cuidar Para isso não abalar Nós vamos Conseguir controlar Isso tranquilo Mas é Tranquilo Assim Uma coisa Que eu aprendi Assim Fazendo Alguns estudos Com você Na mentoria E fazendo Alguns estudos Pessoais Aqui por fora E tal Analisando o mercado Cara O mercado Ele é volátil Ele sobe Ele desce Quedas vão acontecer Crises vão acontecer Saber controlar Lógico A gente nunca vai Adivinhar Qual vai ser o momento Mas Ter o melhor controle Possível Para Fazer o tal Do gerenciamento De risco Para Poder Não Sofrer Tantas perdas Mas o mercado Ele sobe Desce Sobe Desce Não tem jeito É histórico Exato E é natural Crises Até uma pessoa Comentou Num vídeo meu Que eu estava sendo Ideológico Um vídeo em que eu falo Que crises são naturais E elas tem que acontecer Porque é o processo Do capitalismo Enquanto existir capitalismo Vai ter crise Tem que ter crise Se não tiver crise Não tem crescimento A gente vai reclamar De novo Porque Poxa A gente não cresce A gente não melhora Só que se tem crescimento Tem que ter crise E se tem crise Tem queda E o fato é Que a gente não consegue Bem como tu comentou A gente não consegue Prever Quando que as coisas Vão acontecer Absolutamente Não tem como Poxa Fui lá Tenho uma ação Rendendo 270% Como é que eu vou saber Que ela vai dobrar de novo Não tem Não dá para esperar Não tem como Não dá para esperar Se não Se eu espero Eu estou correndo o risco De perder 270 É melhor eu Deixar de ganhar Um pouco mais Porque eu já ganhei Para caramba Do que eu perder Todo aquele ganho Que eu estou tendo Pelo menos na minha visão Porque quando a gente Está bem diversificado A gente se expõe A várias possibilidades E hora ou outra Vai surgir Umas espoletas dessas Que levam a rentabilidade Da carteira como um todo Para cima Sem dúvidas Isso contribuiu muito Para a tua recuperação Ter selecionado Essa ação aí Então A nossa missão mesmo É a gente se expor Aos investimentos De forma inteligente De forma que a gente consiga Lucrar em todos os cenários Da melhor maneira possível Da forma mais protegida possível E esperar o tempo passar E essa especulação A gente deixa Que quem quer prever O futuro tente E a gente se beneficia Tanto dos ciclos de alta Quanto dos ciclos de queda Fazendo os próprios Rebalanceamentos Que é o que a gente faz Para conseguir Colher de onde está Dando fruto E plantar Onde vai chegar a hora Agora da rotação De cultura Que daqui a pouco Vai dar Uma colheita boa Desse negócio Tem que estar sempre Plantando e colhendo Não tem jeito Legal E Ed Como é que tu conheceu O programa investidor Seprem Alta E o que que te levou A decidir entrar no programa Tu lembra isso? Cara Deixa eu ver aqui Cara Eu conheci 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 no Conheci o programa Através do Facebook Eu estava Estava navegando Vi uma chamada tua Para o programa Acho que ia ser Sete dias Eu acho Não me recordo o nome Agora que eu Cara Sou ruim de memória Cara Janeiro Eu acho que era Era semana Do programa Investidor Sempre em alta Semana do lucro certo Não era? Semana do lucro certo Exato E aí eu vi a chamada Entrei Achei interessante E como eu estava Procurando conhecimento Hoje em dia A gente sabe Que conhecimento É uma coisa Primordial Então A gente tem que Procurar sempre O mínimo de conhecimento Para poder fazer As coisas Da melhor Forma possível E aí eu entrei Nessa semana Gostei Para caramba E aí acabei Fazendo o programa Todo Foi assim Que tudo começou E teve alguma coisa Naquela semana Especificamente Que te fez Decidir Entrar no programa Ou foi mais O contexto De todo o evento Cara Foi Na semana A semana do lucro certo Apesar de ser Um conteúdo Um pouco Bem mais reduzido Mas a clareza Da forma Como você Você mostra As coisas Simplicidade Como parece ser Investir Com tranquilidade Podendo Ganhar sempre Na alta E na baixa Cara Isso me motivou Bastante Porque Eu quase tinha Pouco conhecimento A gente vê Muita coisa No Youtube Você sabe disso Mas São sempre Conhecimento Às vezes Muito raso E você tem que Realmente se aprofundar Em alguma coisa Falar assim Pô Investir Investir é fácil É difícil Não Não é difícil Não é Nem um bicho De sete cabeças Mas a gente tem que Procurar Ter um pouquinho De conhecimento Saber exatamente O que está Tem que ter um caminho É como você Se formar Numa profissão Sem Sem ter faculdade É o Acho que o Caminho é esse Conhecimento é tudo Conhecimento é Libertador E Eu costumo Comparar também Com Costumo não Na verdade Me veio um site Um mês atrás Eu comecei a fazer Essa comparação Que pra mim Acho que fica mais claro Quando eu tenho um caminho Quando eu tenho Um metro de investimento Pode ser qualquer metro Mas quando eu tenho Só um Eu tenho um GPS Na mão Quero sair Tu está falando de onde Ed? Que cidade tu mora Que eu não lembro? Eu moro em São Paulo São Paulo São Paulo Imagina Eu quero sair de Santa Maria Do Rio Grande do Sul E vou pra São Paulo O que é mais eficiente? Eu em todo o caminho Perguntando Em cada posto Que eu encontro Pra onde é que eu vou Pra São Paulo Onde é que eu dobro? Onde é que tem um atalho? Onde é que tem um restaurante? Será que é melhor Eu ir assim Nessa multidão De conteúdo Que tem na internet? Ou eu escolher Uma coisa E seguir uma coisa só? Pegar o GPS E o GPS me dizer Dobre a direita Pegue a segunda saída E quando eu tenho um GPS Quando eu sigo Um passo a passo Independente de qual seja Já vai ter um resultado melhor Do que ficar perambulando Em um monte de vídeos E eu acho que Isso foi o que virou O jogo pra mim Escolher uma coisa só O que que eu quero? Primeiro ponto O que que eu quero? Que tipo de resultado Eu quero ter? Beleza Definir isso Isso é primordial Como eu quero me sentir investindo? Quanto tempo eu quero dedicar Pra investir? Beleza A partir do que eu quero Do que eu definir Que eu quero pra minha vida Aí eu defino o método Que eu vou implementar E eu vou E implemento aquele método Eu só tenho que saber Se ele dá resultado E se tem lógica Não adianta me dizer assim Ah Historicamente Ele rendeu tanto por cento ao ano Tá, isso não importa Por que que rendeu? Isso é replicável? Tem como continuar acontecendo? Tem uma explicação ou não? E aí se eu encontro um padrão Se eu encontro Opa Esse negócio aqui tem lógica E dá resultado? Pronto Eu sigo aquele caminho E eu acho que isso que faz A gente dormir tranquilo Sim Você ter Seguir sempre com o GPS na mão Ou ter um método bem definido Cara Isso traz uma tranquilidade Uma paz de espírito Assim E sem contar que Você não precisa ficar Todo dia Pô Você perde aí Meia hora Uma hora por mês Se for o caso aí Pra poder fazer Seus investimentos Fazer seus Seus rebalanceamentos E tudo mais Não é uma coisa Que você tem que ficar Toda hora ali Pô Com o coração acelerado Quem não se vai Quem não vai Não, cara O método é tranquilo Você segue o caminho E vai embora E assim Eu acho que é essencial Lógico Além de seguir o método O mais importante Que eu acho Que às vezes O que faz até render mais Na verdade É você sempre poder Estar fazendo aporte Para os seus investimentos Nunca achar Que você vai investir Só um valor X E achar que daqui Cinco, dez anos Você vai ficar milionário Não Eu acho que o que faz O crescimento Dos seus investimentos Do seu portfólio É você poder Fazer um aporte Todo mês E ser aquela coisa Sagrada É isso que vai Te dar Trazer corpo Nos seus investimentos E fazer Depois no futuro Fazer os juros compostos Trabalharem por ele mesmo Virar aquela bola de neve E pô Seja o que Deus quiser Entendeu Mas você fica tranquilo Fica tranquilo Sem estresse E essa questão do aporte É muito importante Todo mundo Eu considero também ideal Tem gente que não quer Aportar todo mês Que não quer definir Está tudo bem Dá para implementar o método Do mesmo jeito Mas sem dúvidas Atalha muito o caminho Da construção de patrimônio Aportando Porque se eu aporto Poxa É um dinheiro extra Que surge Eu costumo Ligar assim Cada real que eu tenho É um funcionário Que eu tenho Trabalhando por mim Gerando mais dinheiro para mim Se eu botei Uma quantidade de funcionários Lá para trabalhar E deixei eles trabalhando Eu vou ter uma produtividade Agora Se todo mês Eu contrato mais gente Naturalmente Eu vou conseguir Produzir muito mais Então Se a gente tiver Essa irregularidade Caraca A gente chega muito mais perto De onde a gente quer De onde a gente idealiza Coloca como objetivo Isso Mais força É bem mais fácil Tu teve alguma dificuldade Assim na hora De implementar O passo a passo Do programa Como é que foi Não sei se tu lembra Cara Não Não Falar a verdade Não Confesso Que assim Temei algumas etapas E tudo mais Mas Cara O método É bem tranquilo É bem transparente Assim O que eu não consigo Muito Que tem no método E eu acabei Queimando um pouco A etapa É Cara Controle financeiro Comigo É um negócio Terrível Então assim Aquela planilha De gastos Aquelas coisas Eu acabei Montei Tudo Mas eu não consigo Seguir a risca Mas Cara Nada me impediu De implementar Tirando isso De implementar Com tranquilidade É muito fácil Muito simples É mais relacionado Ao controle financeiro Não aos investimentos Não é Não aos investimentos Exato Quanto aos investimentos Não Foi bem tranquilo Bem tranquilo Que show Eu costumo perguntar isso Porque eu gosto De sempre estar melhorando A aula Eu gosto De sempre estar mudando Gravo de novo Incluo aula Porque Não sei Eu tenho meio que Um vício Em melhorar É na minha vida Pessoal E também no programa Eu estou sempre Caçando alguma coisa O que dá para mudar Para melhorar aqui Isso é bom Isso é bom É a gente Tem que buscar evoluir Porque Até eu estava conversando Com uma pessoa Que está pensando Em entrar no programa Está um pouco indecisa E tem algo Que eu levei Sempre muito Certo na minha cabeça Cara Não tem como Tu ter um resultado Diferente Fazendo sempre A mesma coisa Então Poxa Se eu continuar No mesmo lugar Eu fico maluco Eu piro a cabeça Então eu preciso saber Como que eu cresço Como que eu evoluo Como que eu melhoro Como que eu vou Para o próximo nível E eu tenho que Às vezes É só mudar uma coisa Um ajuste Desde a terceira turma Até agora A nona turma Eu acho que eu já Mudei umas 20 aulas Sempre pegando Assim uma percepção O que que está faltando Aqui O que que eu vou Entender A quantidade de dúvidas Que se repetem A cada turma Eu vejo Essa aula aqui Não está bem explicada Senão a galera Tinha entendido E algumas pessoas pegam Outras não E alguns já tem Um pouco de conhecimento Outros não tem Alguns já Aprendem mais rápido Outros aprendem menos rápido E está tudo bem com isso Mas o foco é Gerar o aprendizado E aí a gente tem que Não pode ficar parado Se eu fizer sempre a mesma coisa Vou continuar no mesmo Sim Mas é Eu acho que Foi bem interessante O O O O programa todo É assim É um tempo que eu não entro lá Para dar alguma olhada Ver se tem alguma novidade Mas uma coisa que você falou agora Em buscando inovação E sempre querer mudar Eu não sei se já tem alguma coisa lá Eu acho que seria interessante Alguma coisa sobre Imposto de renda Para fazer declaração Esse tipo de coisa Tem uma aula prática Prontinha, Ed Pronto Eu vou entrar Já está chegando a época De fazer declaração Aí eu já estou meio que Quebrando a cabeça Como é que faz Procurando alguma coisa Mas vou dar entrada lá Para ver como é que está Isso Eu incluí Acho que foi no meio de 2020 Uma aula prática Onde eu abro O programa da Receita Federal Um material de anotação Onde eu coloco todos os códigos Ah, ação Como é que declara Bota esse código aqui E descreve assim E aí todo o passo a passo Ali direto De onde que eu pego a informação De onde que eu tiro Acho que tem 50 minutos Mais ou menos assim E aí tem todo o passo a passo Mas isso aí já foi incluído Isso aí é uma dor forte Porque tem muita gente Que investe na bolsa E fica com o CPF bloqueado Porque informa uma coisinha errada E aí toma multa E aí é aquele negócio E aí se tu errou Alguma outra vez Mesmo que sem querer Em algum outro ano Se tu cai na malha fina Talvez se tu errou Um negócio sem querer No outro ano Eles olham tudo E aí Poxa, eu errei Aí começa uma bola da neve E tem que corrigir tudo Então É importante fazer certinho Tanto em termos de ética Mesmo Na verdade Quanto em termos de cuidado Porque Não é algo difícil Mas é algo Que tem um certo nível Requer um certo cuidado Detalhe São códigos Cada ativo de investimento Tem um códigozinho Então eu preciso informar certinho Para não ter dor de cabeça Legal Bom E Ed Teve alguma coisa assim Que passou na tua cabeça Antes de tu entrar no programa Te dizer assim Cara, não entra Tá bom essa semana aqui Teve alguma coisa assim Que passou na tua cabeça O que que foi isso? Cara Assim Eu acho que o conteúdo Que foi passado Na semana do lucro certo Traz Já traz Um Tanto de segurança Mas assim Eu sou um cara Muito ávido Por conhecimento Então Falei Poxa Eu acho que Não dá para mim Ficar só no superficial Eu acho que a gente Tem que se aprofundar Um pouquinho mais Então Foi essa decisão Que eu tomei De entrar Para dar uma virada De chave Na minha vida Na verdade Porque Você ficar só ali Estou investindo Mas eu não sei Se eu estou investindo Do jeito certo Sem segurança Sem tranquilidade E A semana do lucro certo Assim Foi Pô Foi decisiva Para Para me poder Participar do programa E fazer aquela virada De chave mesmo E cara Foi Sim Totalmente Sucesso Hoje Estou em paz Comigo mesmo Estou em paz Com o dinheiro Estou Cara Vivo tranquilamente Sem Sem problema nenhum Para investir Tu imaginavas Ser possível Recuperar Todas as perdas Que tu tinha tido Lá? Ah Cara Olha Toda Toda Não sei Talvez Mas talvez Demorasse muito mais tempo Fazendo uma conta Rápida Assim Se tu tivesse Um rendimento De 10% ao ano Tu ia precisar De uns 12 anos Para recuperar Que louco Por isso que é muito importante A gente Colocar a sandalinha Da humildade E entender Que a gente não consegue Prever o futuro E investir De forma Que a gente Não invista De uma forma Como um investidor De esperança Que vai lá E segue expectativas Projeções E aí Não adianta O cara se dar mal E perde dinheiro Eu já perdi Tu já perdeu Já passou por isso Quem não perdeu Não entende isso ainda Porque a dor da perda É muito maior Do que a gente imagina Do que é Eu antes de perder Eu achava Que ia me doer Mas quando Quando tu perde Tu começa a pensar Não sei se contigo Foi assim Quanto tempo eu trabalhei Para juntar isso O que que eu já O que que eu já deixei De fazer E eu queria ter feito Para juntar isso E aí tu vê Tu perdendo aquilo Caraca E imagina só 12 anos Que legal isso Parabéns Para ter resultado Você levar Você levar 12 anos Para recuperar O que você Às vezes Perde em um mês É muita coisa É muita coisa Nossa Mas assim Graças ao teu método O programa é sensacional O método funciona Posso dizer Com propriedade E cara Quem tiver em cima Do muro Como você está fazendo A live Cara Muito bom Vale a pena Vale a pena Poxa que legal Você me disse Obrigado aí Pelo carinho Ed Ed Uma dica Assim Uma atenção Um ponto de atenção Uma dica que tu daria Para todo mundo Que já entrou agora Na turma 9 do programa E outras pessoas Que ainda vão entrar Pessoas que estão decididas Que querem implementar o método Que dica tu daria Assim Ou um ponto de atenção Do que fazer Ou do que não fazer Ah não Você peguei Ele só ajusta agora Poxa Pegou hein Vinícius Não estava no script Essa hein Não mano O pior é que não tinha Nem script Eu tenho essa ajusta Em todos Ah cara Não sei Dica Alguma coisa Talvez algum erro Que tu cometeu Talvez algum acerto Que tu teve Não sei Alguma dica Assim Que tu acha Que muita gente Faz errado Talvez E tu viu Que não é bem assim Cara Eu acho que assim Acho que uma dica Assim Talvez legal É se empenhar Realmente No programa Entender Como é que ele funciona Para poder aplicar Realmente Na prática É Porque Não adianta a gente Ficar querendo Ser investidor De esperança Olhando Dicas aqui Relatórios ali A melhor forma É você entrar No programa de cabeça E você mesmo Poder Fazer uma análise Completa De um papel E você E você Próprio Tomar Sua decisão Cara Se você Pode ou não Se você quer ou não Investir Acredita naquele papel Eu acho que assim Isso é fundamental Eu acho que todos os papéis Em que eu entrei Eu posso dizer que 80% Foram análises Bem feitas Graças ao conhecimento Que eu adquiri no método Então Cara É a melhor coisa Aprendam Estudem Com avidez E Tentar obter Os melhores resultados Sempre Isso é muito importante Às vezes a gente quer Antecipar as coisas Começar logo A investir Exato Forma bem a base Se não gera Retrabalho Depois vai ter que fazer Tudo de novo Exato Poxa Que legal Ed Te agradeço Prazer enorme Conversar contigo Depois de Praticamente um ano Que a gente tinha conversado Eu acho que era a última vez Se eu não me engano Praticamente um ano E ver assim Que poxa Conseguiu recuperar Todo aquele susto E caraca Que susto Que tomou em 2020 Bastante E isso é só o começo É um ano de aplicação Nem chega a ter um ano De aplicação do método Mas são alguns meses E aí a gente tem mais Vários outros meses E anos pela frente Pra agora Partindo da Uma estaca zero Digamos assim Começando em 2021 Conseguir potencializar Cada vez mais Seus resultados Te agradeço Pela live Pela disponibilidade Com certeza A tua história A tua transformação Vai encorajar E inspirar Muito mais pessoas Que isso cara Eu que realmente Agradeço O convite Poder participar Da tua live Uma honra Pra mim E Cara Siga em frente Tu é um cara Fera demais Transparente Lúcido É O teu programa É muito de fácil Entendimento Eu acho que vai ajudar Muita gente Ainda no futuro Ainda Espero poder ter Contribuído Um pouquinho Com O meu case De sucesso Vamos dizer assim Com certeza Contribuiu muito Obrigado Vini Se precisar Pode chamar A qualquer momento A gente bate um papo Legal Beleza Combinado então Vamos fazer mais Encontros Quem sabe anuais Não sei A gente bate um papo Vamos ver Beleza então Vini Valeu Grande abraço Tchau Tchau Abraço Tchau